Eu venho hoje aqui parabenizar ao hospital Amaral Carvalho, hospital de Jaú, pela realização do transplante de número 4.000 na sua instituição. Todo mundo que trabalha com transplante de medula óssea sabe da dificuldade que o procedimento representa, seja o transplante autólogo e especialmente, em especial o transplante halogênico, seja ele aparentado ou não aparentado, na dificuldade do procedimento, na dificuldade logística do procedimento e a gente sabe que no hospital de Jaú a grande maioria dos procedimentos é realizado em pacientes do Sistema Único de Saúde e a maior parte dos procedimentos são aí de transplantes halogênicos e especiais aos não aparentados. Então a gente não está falando simplesmente de 4.000 transplantes, nós estamos falando de 4.000 esperanças de novas possibilidades para os pacientes que receberam essas medulas, que realizaram esses procedimentos. Eu deixo o meu abraço fraterno a todos e que venham aí mais 4.000 transplantes, que cheguem no transplante 5.000 ou 10.000. Eu acho que o hospital ele é fantástico e presta um serviço de excelência a todos os pacientes que procuram a instituição. Parabéns e continue nessa caminhada.